Eu acho que a fotografia, ela mesmo, perdeu e perdeu muito. Porque hoje a gente faz mais imagens e tem menos fotografias. Porque hoje você fotografa, na maioria, com um telefone, você mostra naquela hora que você fotografou, aquela lá do memória da fotografia, foi perdido. Eu vindo de uma experiência que foi difícil para mim, foi muito dura, muito especial, quando eu estava fazendo o projeto Exos, que foi apresentado aqui, há muitos anos atrás, eu quase abandonei a fotografia. Foi coincidência que a hora que meus pais estavam ficando velhinhos, resolveram passar, ainda uma das fazendas que meu pai tinha, e que era próxima à minha cidade, passar para a gente. E quando nós recebemos esse terreno, era um terreno ecologicamente destruído. Foi uma superfície que, quando eu era jovem, mais de 60% era coberto de mata atlântica. E quando nós recebemos, era menos de 0,5%. A Nélia teve uma ideia de a gente replantar a floresta que estava lá. Aconteceu uma coisa muito forte na nossa vida, de ver o retorno, com o retorno das árvores, ver o retorno das águas, ver o retorno dos peixes, ver o retorno dos pássaros, dos mamíferos, dos insetos, toda a vida que voltou. Foi sendo uma riqueza muito grande. E aí, me deu uma vontade muito grande de voltar a fotografar. E é aí que veio a ideia desse projeto Gênesis. Considere isso aqui como oito anos de um projeto. Eu queria ver o planeta. E fui ver. Quando as pessoas veem um trabalho, por exemplo, como essa exposição que está aqui, elas só vêm ver a exposição, vê a legenda, ela passa para o outro quadro, ela vai, ela não imagina, como você está vendo agora, nesse presente momento, a dificuldade que é para você montar as caixas que tem, as paredes que não deram certo, a iluminação que não está boa, que você tem que corrigir, uma legenda que não veio certo, que você tem que adaptar. Então, você tem que criar uma estrutura difícil, complicada, cara, uma exposição que pesa cinco toneladas e meia para chegar aqui, o caminhão, o transporte e tudo. É o mesmo para a fotografia. Para você realizar essa fração de segundo, eu tenho que pensar no tradutor tradutor que vai me acompanhar lá com os nenetes. Eu tinha um tradutor que falava nenete e que falava russo, que tinha que falar para um outro tradutor que falava russo e que falava francês, para falar para mim, para mim poder interpretar dentro do meu raciocínio brasileiro, não é isso? Tudo aquilo. E para isso tinha que preparar. Eu tive que ter um visto para entrar na Rússia, mas eu tive que ter um visto para entrar na Península do Iamal, que precisa de uma autorização especial para você chegar até lá. Então, olha, eu levei dois anos preparando uma viagem de 47 dias com os nenetes. Então, é complexo. Realmente é complexo. E nem sabe que eu te adorei conferir tudo. A música para mim foi uma espécie de linha que ia alinhavando a minha costura fotográfica. Eu ia continuando e acabei acostumando. Então, eu fotografava, integrava, cantando. E na hora de eu fazer esse ato, eu fazia ele igualzinho, mas cantando. Eis inocente em pensar Que por ti hoje vivo a chorar Eu tive que passar a metade, mais ou menos, dessas fotografias que estão aqui foram feitas com filme. E a outra metade, claro, com digital. Eu levei um certo tempo a me adaptar, porque o resultado digital é muito diferente. O digital, se eu fizesse uma fotografia dessa em digital, como eu fiz, ela é lisa. Ela não tem grão. Ela não tem a estrutura que eu tinha antes. Eu trabalhei toda a minha vida com um filme chamado 3X. Então, nós tivemos que encontrar uma forma de reintroduzir o grão do 3X dentro do digital. Eu fotografo sem o grão do 3X. Mas, no momento de trabalhar a fotografia, os meus técnicos reintroduzem o grão do 3X. Então, eu já tenho a textura. Mas, eu não sei editar no computador. Então, eles produziram para mim uma prancha de contato, como eu sempre trabalhei. Então, o meu digital, eu edito com uma lupa. Eu identifico. Aí, nós produzimos um negativo. Nós podíamos respeitar mais a natureza. Nós podíamos reconstruir o que nós não precisamos de distribuir. Eu sou um dos fotógrafos que mais trabalhou na história da fotografia. Mas, eu acho que o grande projeto da nossa vida, eu digo da nossa, porque é a minha e da Lélia, que é a minha esposa, que é o curador dessa exposição, que é ela que desenha os livros, que nós conceptualizamos todo o meu trabalho fotográfico junto. Mas, a Lélia é o presidente do Instituto Terra, a nossa instituição lá no interior de Minas. Nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. E, quando você vê tudo aquilo junto, é uma coisa fenomenal. Vou te dar um exemplo. Eu ganhei uma laica, há uns anos atrás, a laica número 3 milhões. Então, era uma máquina de colecionador, uma máquina especial. E eu falei, olha, eu não vou usar essa máquina, uma máquina de titânio maravilhosa. Eles falaram, olha, Salgado, se você não quiser, nós podemos te ajudar a vender essa máquina. E eles conseguiram vender a máquina para mim por 125 mil euros. E nós doamos essa venda para o Instituto Terra. E com essa câmara, que era uma coisinha assim, não é? Uma laica, uma coisinha pequenininha, nós pudemos plantar para mais ou menos 50 mil árvores. Eu acho que essa nossa relação com o nosso planeta, nós tínhamos que redescobrir. Nós tínhamos que nos relacionar de outra forma. Nós tínhamos que, de uma certa forma, voltar à natureza. Nós saímos da natureza. Hoje, nós moramos em Porto Alegre, nós moramos no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas nós não moramos no Brasil. Nós não conhecemos mais o nosso planeta. Se a gente pudesse voltar, fisicamente, eu acho que nós não voltaremos, mas pelo menos voltar espiritualmente. Ajudar-se a proteger, a refazer, a replantar. Eu acho que todos os nossos trabalhos, todas as nossas profissões, todas as nossas atividades, elas iam ganhar uma importância muito maior para nós mesmos. Legenda Adriana Zanotto